Que tal iniciar seu próprio negócio online? Acabamos de liberar o acesso gratuito ao nosso curso de como lucrar até 15 mil por mês fazendo rifas na internet. www.rifando.net Chama no projetinho, pai, marcha. Fechado? Fechado com o Igor, hein? Já tá dando pra trabalhar com o Igor, hein? O Igor fez um vídeo, colocou, velho. Ele fez um rap com você. Você viu, cara? Caraca, velho. Você viu o rap? Põe aí, Maurício. Põe aí, Maurício. Não, põe o rap que ele colocou pra gente finalizar o podcast. Põe. Fuma back, não pode. O da Cunha tá aí. Mesaque, Kaique, Iguinho. Era um treino de perna com Salamanca. Acabou sendo num CT lá na Colômbia. Nós dois ficou na onda, depois enchei uma pança. Num rodízio de pizza, sorrindo igual criança. Fico tranquilo quando eu tô com esse velho. Vamos à questão de me chamar pra treinar perna. Eu não entendo mais convite, não se nega. Ele trocou por os irmãos pra dar um tapa na pantera. Ela é safado, tem um cartão e já tá milionário. Mudando a boca, comendo o tilápia. Me encanta, me olha se engasgar na mesa. É o inferno pra depois poder botar esse velho na cama. No outro dia ele me disse assim. Vamos fumar uma Eva Balestrin. E ele sabe que eu gosto, por isso que eu fumo com ele. Me solto, liga pedindo boudouro. Eu vou fazer de tudo pra gente fumar. É que eu vivo no CT muito comprometido. E se um dia o da Cunha quiser me pegar, eu entro em um avião e vou morar contigo. Eu sei que você gosta muito desse clima. Sei que você quer um pouco da minha brisa. Só peço que não mostre o shape sem camisa. Vivendo longe de qualquer alimento que tire a densidade. Esse supinele é de muita qualidade. Vai te dar muscularidade. Tudo começou no dia que eu vi o Ramondino peladão no baile. A pica dele é verdadeira obra de arte. Ele me olhava com esse antebraço covarde. Eu amo muito mais ele do que a Tati. Meu nariz tem um bom toque, baby. Cê já sabe, me timida. Deixou mais rico, miligrama nem me fale. Cadê o meu Thales? Ele deve tá lá na rua. Cê sabe que entre minhas frutas eu não ponho uva. Não preciso dizer que eu odeio o cultivo. Prefiro te ouvir dizendo bem baixo nos meus ouvidos. Só um baixo volume. Sinto vontade, calor, libido. Fazer filho rico é muito bom e eu quero mais sim. Tati tá louca, preocupada com nossas contas. Como se grana eu não tivesse na minha conta. Sou experiente e sou muito amigo. Lelis, dormi querendo uma moto. Acordei dono da ronda. Esconde a grana enquanto o Thales tá fazendo a ronda. Esconde o pão que agiu comigo é uma anaconda. Ela é experiente, só faz a comidinha leve. Estranha que eu nunca engordo. Então quero checar meu shape ao acordar. Pra ver se minha pele já colou. Assim como eu vejo céu, assim como eu vejo sol. Cê vê como o tempo voa. Daqui a pouco o Gui vai acordar. E fala o quanto o pai dele melhorou. Assim como o vejo céu, assim como o vejo sol. Cê vê como o tempo voa. Me orgulha. Moleque do céu, velho. Não, cara. Eu falo pra você que quanto tempo ele não perdeu pra fazer isso aí? Por favor, aonde é a sua fonte? Me passo o endereço do fornecedor porque... Que, meu, composição, hein? É muito engraçado. Que tal iniciar seu próprio negócio online? Acabamos de liberar o acesso gratuito ao nosso curso de como lucrar até 15 mil por mês fazendo rifas na internet. www.rifando.net www.rifando.net